Mãe Pega na cabeça Paque nesse dor Eu nunca umso indireito Menina que recabra a mão E pega na cabeça Mas comigo ela não vai Vai, vai Com dias ela não vai Com dias ela não vai Vai, vai Có Grass Segura o tchan Amarrão tchan Segura o tchan 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 Vai, vai Amanda Não comecei esse mal Vai, vai Camilo Vem Laura Eu não sei o que eu acho Vai! Começa, vai? Vai, vai! Vai Amandas! Eu não sei, Amandas! Isso, assim! Amandas é muito engraçado! Ai cara Vem Nathalie, faz Nathalie sabe Vem Nathalie Vem Nathalie Como se... Vem Nathalie Vem Nathalie Vem Nathalie Vai Oh, a Gata vai chegando a capa Vem Nathalie Vem Nathalie Vem Nathalie Agora manda um patadinho Vou fechar Patadinho Mexe o corpo, vai Vem Nathalie Desce mais, desce mais, desce mais Iiiiii, show barato Vai, agora manda A manda tá muito longe da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa Vai descendo na boquinha da garrafa Desce mais, desce mais Isso, Amanda Desce mais um pouquinho, Amanda Das maravilhas dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um super poder Eu vou chamar a Carol Vem, vem lá Carol Dançando é o esculacho Deita no chão Vai, vai Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia Que é por um talento que é Pura cultura Só no quadradinho Vai, quebradeiro é puro Quebradeiro, quebradeiro Vai, quebradeiro, quebradeiro Vai Agora eu vou chamar a Maquia Vai hipnotizar você Vem, a Thalia Dá um tiro de G3 Ela Aponta Vamos, amor Vamos, amor Prepara Eu não sei Cássia, dança Mas que foi agora? Ah, não Essa é a Amanda Que mania de fé Bloco do Limão Ah, não, pra cantar o do bloco ou cantando o bloco? Vai, vai Vai, do bloco do limão Vem, pratinha Vem, samba É no limão que você vai se acabar Vem, pratinha Vem, samba É no limão que você vai se acabar Cadê a cantora? Hoje é carnaval A alegria A alegria está no ar A pessoa precisa ficar de boa Aqui em Ramos Você é de verde Vou te convidar Bebendo todas Brincando sem parar Bebendo todas Brincando sem parar Vem, batinha Vem, batinha Vem, batinha Vem, batinha Vem, samba É no limão que você vai se acabar Vem, gatinha Vem, samba É no limão que você vai se acabar Vem, batinha Vem, batinha